Me que é pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vejo-vos trazer uma guia rápida de como conseguir a Meloeta, o Pokémon mítico da 5ª geração no DLC do Pokémon Scarlet e Violet Indigo Disk. Então, para conseguirmos esta Meloeta, eu acho que não tens que ter assim nenhum progresso em específico dentro do jogo, a parte do que é desbloquear o Terrarium e poder-se explorar dentro do novo mapa, como vocês podem ver aqui. E eu diria que é simplesmente vocês irem nesta localização onde eu estou, vocês podem ver aqui no mapa com tempo, podem parar o vídeo até se quiserem, eu diria que o mais fácil é vocês irem na Coastal Outdoor Classroom e irem à vossa direita, depois de passarem a pequena zona de água, aqui entre estes dois arbustos que estão aqui grandes no mapa, como estão a ver, ou um conjunto de árvores, como queiram chamar, vocês veem neste ponto aqui mesmo, como vocês estão a ver, tem aqui este pequeno arbustecinho ao meu lado, que indica bastante bem o ponto em que vocês têm que estar. E, para saberem se estão no sítio correto, não sei se vocês estão a dar conta, mas na minha imagem dá para ver um pequeno tornado de folhas e linhas de vento, passarem à volta do meu personagem, certo? Isto é algo que acontece só quando estás no sítio certo. Por exemplo, se vocês estiverem já por aqui, como eu estou com o boneco, vocês não vão ver nada, desapareceram. Têm as folhas que estão a voar, normalmente, que aparecem sempre pela região toda, mas quando vocês chegam aqui perto até o som da música abaixa um pouquinho, e começam a aparecer umas folhas no chão extra, estão a ver? Então, este é o sítio em que vocês têm que estar, e aqui, o que temos que fazer é o seguinte, é girar o boneco durante 10 segundos, fazermos isto, que é girar o joystick bem rápido, é para ele ficar a girar, é só a gente girar o personagem, esperaram uns segundos a passarem, eu por acaso não fiquei a contar quantos segundos é que já estou a girar, mas acho que já passaram 10 segundos, fazemos isto, ligamos a câmera e temos que pôr o filtro de sépia, aqui está, e com isto, a meloeta deveria de aparecer, não está a aparecer por agora, calma, eu nunca fiz isto, estou a fazer isto agora, ao mesmo tempo, paguei, que é para vocês também verem a minha reação, e ainda não, ok? Finalmente? Finalmente? Meu Deus, foi a terceira, pronto, vocês estão a ouvir? Ela está a cantar a música? Agora, é questão da gente a encontrar, aqui está ela, aí está, meloeta, desbloqueado, podem lhe fazer uma foto, se quiserem, está a fazer o seu concerto, e pronto pessoal, e é isto, a meloeta supostamente está a nível 70, eu tenho Relic Song, Hyper Voice, Sing e Psychic, eu não vou iniciar a luta, nem vou capturá-la, porque já tenho meloeta, eu prefiro deixar este pequeno evento dentro do jogo, mas, yeah, basicamente, eu fiz isto mais perto do arbusto, e funcionou, não sei se é por ter feito perto do arbusto, ou se calhar porque fiquei parado com a câmera, talvez, se calhar não é para mexer a câmera, não faço ideia, mas funcionou à terceira, bem, vamos iniciar a luta, eu inicio a luta só para a gente ver, qual é a música e tudo mais, a ver se é o toque dela, continua a tocar, ou é outra música de Unova? É a música de Unova, ok, mas aí está, confirmadíssimo, como podem ver, meloeta, nível 70, e pode-se capturar, tudo mais, então é isso, já sabem, deem save antes de iniciarem a luta, vocês não querem perder este encounter especial, ah, e está engraçado, ok, porque é uma gimmick diferente, não é uma coisa que tu consigas a simples vista, ter um pequeno mistério, não é, que tens que investigar para poder descobrir, então é muito bom, gosto disso, eu quero que o Pokémon volte a ter coisas destas dentro dos jogos, e pronto, é muito bom mesmo, e é isso pessoal, pronto, esta é a guia do meloeta, mais uma vez, eu não vou capturá-lo porque eu já a tenho, eu quero deixar ele aqui no mapa, um evento que posso sempre voltar a repetir, se me apetecer, não sei, pronto, ficar disponível, mas é isso, espero que tenha sido útil a guia, boa sorte com as vossas capturas de meloeta, para mais guias e coisas de Pokémon, já sabem, inscrevam-se aqui no canal, arrebentem com o like, eu vejo-te no próximo vídeo, ou na próxima live, até lá, fica bem, e um grande abraço, tchau!